Música Caros acadêmicos, neste módulo iremos trabalhar a disciplina de gestão governamental linha de formação específica. Dentro desta linha de formação específica, nós iremos tratar de alguns assuntos pertinentes que vem tendo aí uma grande vivência, ou vamos dizer assim, uma grande pertinência dentro do ambiente público e também do ambiente privado. Dentro desta disciplina, nós iremos abordar alguns assuntos onde ela estará dividida aí em três módulos, onde no primeiro módulo nós estaremos falando referente à sustentabilidade no setor público e privado. Por que falar de sustentabilidade? Nós temos um assunto em ênfase, um assunto onde se encontra muito dentro da iniciativa privada, dentro da iniciativa pública nos dias atuais. Então nós precisamos navegar dentro desta parte. Por que uma autarquia pública pode ser sustentável? Por que um governo pode buscar a sua sustentabilidade? No módulo 2, nós iremos falar referente à burocracia dentro da atividade pública. Por que nós temos que reduzir? Por que tem que modernizar a burocracia? De que forma isso será modernizado? De que forma que se trabalha isso? Para tanto, vocês terão, tanto no módulo 1 como no módulo 2, alguns vídeos, interações, questionários e demais atividades e material complementar que vocês poderão utilizar para nós podermos trafegar dentro deste ambiente. Na unidade 3, nós estaremos falando sobre implementação e reformulação do sistema público. Como que isso é feito? De que forma podemos trabalhar isso? Como que isso será feito dentro deste módulo, caro aluno? Da mesma forma, vocês terão materiais, questionários, vídeos, apresentações e assim por diante. E poderão participar do fórum para tirar suas dúvidas. Caros alunos, dentro disso, nós, os escutores, estamos em plena disposição para vocês, para qualquer esclarecimento de dúvidas, ajudar vocês nesta nova caminhada. Bons estudos! Música 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 Música